Saudade O nosso fim não tem ponto final A gente é ex sem beber Mas bebendo vira atual E não era pra ligar, mas liguei Não era pra beijar, mas beijei Eu tento ser forte, não senti vontade Mas você é o ponto fraco da minha saudade E não era pra ligar, mas liguei Não era pra beijar, mas beijei Eu tento ser forte, não senti vontade Mas você é o ponto fraco da minha saudade Não sei quem é pior Eu que bato na porta, não é você que abre Marcos Iberluti, João Gomes Muito obrigado pelo convite, estamos juntos Saudade digitando em plena maçã Com as na mente, dá uma encorajada Eu sempre dou um jeito de quebrar a cara Quando eu bebo eu lembro de alguém Um alguém que só me faz mal Mas faz amor como ninguém Por isso o nosso fim não tem ponto final A gente é ex sem beber, mas bebendo vira atual E não era pra ligar, mas liguei Não era pra beijar, mas beijei Eu tento ser forte, não senti vontade Mas você é o ponto fraco da minha saudade E não era pra ligar, mas liguei Não era pra beijar, mas beijei Eu tento ser forte, não senti vontade Mas você é o ponto fraco da minha saudade E não era pra ligar, mas liguei Não era pra beijar, mas beijei Eu tento ser forte, não senti vontade Mas você é o ponto fraco da minha saudade Não sei quem é pior, eu que bato na porta Ou é você que abre Não sei quem é pior, eu que bato na porta Ou é você que abre